Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre um caso de traição que foi descoberto através do Google Street View Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em um banco de informação vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Esse caso aconteceu no Peru, então o cara estava lá de Buenas no Google Street View, que é basicamente um site onde você consegue ter uma visualização real das ruas, praças e ele avistou uma mina que estava com uma roupa parecida com a da esposa dele não só a roupa, a fisionomia, o cabelo aí ela estava sentada tipo num banquinho e tinha um cara aí no colo dela deitado Ele chegou em casa e falou Mano, que que é isso? Eu vi essa mina aqui que está igualzinha a você Você está me botando chifre? Ela acabou confirmando aí a traição e eles se separaram, né? Eu trouxe esse assunto aqui porque nessa era tecnológica a traição ela atingiu um nível totalmente diferente Antigamente a probabilidade de você ser pego traindo alguém era muito menor porque não tinha câmeras, né? Não tinha toda essa tecnologia que permite que você seja filmado em qualquer canto do mundo, cara É muito louco Então, é assim, claro que nada justifica a traição e nunca se deveria atrair alguém, nenhuma hipótese Só que eu acho que hoje é mais difícil ainda você não ser pego na traição Eu até recentemente fiz um vídeo sobre um cara que colocou um drone para seguir a mulher dele também Meio doidão, né? E acabou descobrindo através do drone que a mulher estava entrando num outro carro diferente, né? Estava traindo ele Inclusive ele é youtuber aqui Depois que eu fiz esse vídeo até ele veio conversar comigo e tal Ele é um youtuber dos Estados Unidos E, enfim, cara, muito louco isso E a tecnologia levou a traição num nível que a gente sabe Uau! Tipo, então, a minha dica é Seja honesto, sabe? O relacionamento não tá mais legal, você não tá mais curtindo Dá lá aquela conversada básica, né? Não precisa ficar traindo Porque eu acho muito degradante você ser descoberto pelo Google Street View, mano Sabe? Chega na pessoa e fala Olha, não tá rolando Ou tente, né? Se você ainda gosta da pessoa Tente aí formas de renovar essa relação, né? Mas quando chega num ponto de trair, cara Pra mim é a gota d'água, sabe? Não dá mais E não adianta Então, quando a pessoa trai Aí pode até voltar A ver o perdão Mas principalmente no começo Vai ficar aquela pulguinha atrás da orelha, né, cara? Vai falar Putz, será que essa mina Ou esse cara vai me trair de novo, né? A relação parece um copo Quando ele é quebrado E você tenta unir, sabe? Fica uma coisa meio Meio Sabe? Desconfortável Uma situação desconfortável A traição, ela não se justifica Em nenhuma hipótese E agora está cada vez mais difícil Trair sem ser pego A tecnologia está avançada Tem câmera em tudo quanto é canto, né? Enfim, gente Tem também Vários aplicativos aí Às vezes os caras falam assim Ai, eu não vou pra tal festa Aí alguém faz um stories E pega o cara lá na festa Sabe? Tipo, pra que mentir? Né? Se não tá legal Se não tá curtindo Se não... Manda real Fala, não dá mais E você aí de casa Concorda comigo? Escorda? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber E se você aí de casa Gostou desse vídeo Não esquece de deixar um gostei Pra mim aqui embaixo Isso é mega importante Para o conhecimento do meu canal Aqui no YouTube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique você Já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau